E aí galera, beleza? Aqui é o Kyrton, me agradecido com o Phantom Pumpkin, a dele do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu quero trazer pra vocês mais uma live em UU. Me desculpem se eu pareci muito cansado, é porque eu realmente tô, que eu tô morrendo, mas enfim, eu precisava gravar porque senão não ia ter vídeo suficiente, e... Então eu tô aqui gravando, me desculpem, qualquer coisa. Mas enfim, o time dessa vez vai ser em UU, porque dois inscritos meus dessa vez pediram pra fazer um time com o mesmo Pokémon. Um deles foi o Silas Carvalho, e o outro foi o Matheus Lino, ambos que eu jogasse com o Mega Absol. Então eu fui nos fóruns da Smogon pra achar um time de Mega Absol, é um Rate My Team que o Lilligant for UU criou, e aí foi atualizado pelo Amani Missa. O time é o seguinte, Mega Absol, segurando a Absolite, obviamente, habilidade Justified antes de Mega Evoluir, Super Power, Knock Off, Sucker Punch e Swords Dance, Rapid Spin de Sirena, Spikes Clefk, Rypedior, Toxic, Selfrock, Tres Scarflachias e Volcanion, eu gosto muito de Scarflachias pra Healing Wish, pra pokémons como o Rypedior e o Clefk, e até mesmo Volcanion. Mas então vamos lá, o Mega Absol infelizmente não é um dos melhores pokémons na tier, inclusive não é um pokémon muito bom na tier, pra ser sincero, ele sofre demais com a cinema dos quatro movimentos, e ele é extremamente frágil, geralmente se você for ver os pokémons que tem na tier, a maioria deles tem um book decente pra eles, e, é como eu falei, ele não pode, ele gostaria de carregar Fire Blast pra Scissor, ele gostaria de carregar Super Power, porque é a melhor coverage que combina com Dark, ele gostaria de Play Rough pra Hydreigon, gostaria de Pursuit pra prender os Lattes, Que mais? Knock Off, Sucker Punch, os dois melhores stabs dele, Sordidense pra Scissor, então é um pokémon, que como eu falei, sempre vai ficar um cobertor curto. Por outro lado, ele tem um ataque muito alto, tem habilidade Magic Bounce, então, isso pode ajudar demais ele. Por falar nisso, acho que por mais que ele vai começar com o Infernape ou com o Scissor pra dar o turn, eu queria começar com o Absol, porque o Absol meio que destrói Stall, mais ou menos. Hum. Specs Volcano também é bom, embora eu precise enfraquecer a Blisse. Sordidense é muito boa também. Vou começar com o Volcano, porque acho que ele começa com o Infernape ou o Scissor, porque... Oh, Blisse? Ok. Eu não esperava por essa. Esse time sofre demais com o Scissor, hein? Ok. O Tóxico vai ser chato, eu vou citar a Rox na entrada do Scissor. Ou do Ripple, ok. Isso é ok pra mim. Ele vai citar a Rox, que vai ser meio chato, mas vai me permitir entrar com o Volcanion. E clicar em Steam Eruption. Mesmo que o Parcha Bear deu muito dano. Enfim, enfraqueceu o Ripple, não vai me ajudar. Eu ainda posso dar a Illumish no Volcanion, caso necessário, já que a Lattice não faz muita coisa. Se bem que pode... Hum... Não... Por que fez isso comigo, jogo? 95% Aí, agora eu perco... Não vou perder meu Volcanion ainda, porque vai acabar... Acende, mas... Qual é? Eu acho que a minha oportunidade de ir para o Mega Absoor e tentar um Sword Dance. Mas ele vai para o Rippaldo, que deveria estar morto já, né? Ele não tem item, então não vai dar nada. Ele vai matar com o Morph Quake. Não é possível que o Absoor morre para tudo. Impressionante. Vamos entrar com a Lattice da Trick, tentar pegar a Bliss. Se pegar a Bliss, ele tem uma boa chance de ganhar. Se eu usar ele também, na verdade, não é ruim eu dar um Choice Scarf para ele. Hum. Ah... Oh, eu não acredito que esse Rippaldo não está morto. Hum. Vou acertar minhas Rocks. A entrada do Rippaldo, um aqui. Quanto que a Bliss está de vida? Não consigo ver, não sei porquê. Eu fiquei com dúvida se isso realmente iria me matar, mas enfim. Eu não sei se eu consigo ganhar mais essa partida. É melhor eu parar. Não dá mais. Não é read kit. Simplesmente não tinha mais o que fazer. Eu perdi os meus dois melhores wallbreakers do time. E eu tinha perdido já o Trick na Lattice. Simplesmente não tinha mais como quebrar o time dele. Power Up Miss foi só... Tá. Beleza. Se o jogo não está ajudando, é... Melhor não continuar. Vamos pegar um jogo que a gente realmente vai ter chance de ganhar. Uma coisa que a gente pelo menos acha um jogo, né? Também seria algo bem interessante. Eu não gosto como esse time não bate em Caesar. Eu só tenho Volcanion pra ele. E com Rocks é muito difícil lidar. Volcanion tem um ótimo matchup aqui. Embora ele tenha uma Lattice. Nessas horas que eu queria ir por Switch no Absol, ajudaria muito o meu Volcanion. Vou começar com o Absol dessa vez mesmo. Eu começo com o Aerodact. Porém, eu vou morrer por Aerodact. Então, eu não posso ficar. Tenho que entrar com o Hyperion. Nossa, deu muito dano. Mesmo pra um Critical. Minha chance de mandar um Toxic aqui. Podia ter citado Rocks. Ou ela. Boa jogada do Curve of Quake. Mas ainda assim eu consigo setar Spikes aqui. Duas Layers devem me ajudar. Três Layers. Olha só. Não é, vou dar outro Spike. Não importa o que eu faço. Eu vou acabar dando entrada pra Lattice. Eu tenho que entrar com o Hyperion aqui. E dobrar no Absol. Ok, entrou o Swampert. Beleza. Tentar abrir buraco no time dele. Obrigado. Vou passar na Coff. Obviamente não vou matar. Mas enfim. A gente tratou o GQs. Se perdeu o Aps eu não consigo lidar com a Lattice. Será que é Scarft o GQs? Tô com medo de ele estar com a Lattice. Então vou entrar com a minha própria Lattice. Entra com o Magneton. Pra sacrificar, eu imagino. Eu vou clicar Trick. Porque aí se ele der Volt Switch na Lattice. Eu tenho um Draco ainda na próxima. Porque eu vou ganhar o Scarf dele provavelmente. Eu sei que... Eu sei que eu ia trocar Scarf por Scarf. Mas é justamente pra caso ele entre com a Lattice. Eu posso clicar do Ercomitio. Era a jogada que não me deixava lidar com a Lattice. Se bem que pode ser com a The Fog Scissor, né? É agora que eu pensei nisso. Se for vai ser muito triste. Não, aparentemente não. A Life Orb. Eu vou clicar esse tipo de Erruption. Me livro do Scissor se eu acertar. Como é que agora ele consegue o The Fog dele? Não, ele vai com o Magneton. Ok. O Absol tá muito bom nessa partida. Acho que o Tzarina não faz muita coisa. Tá pensando. Acho que o turno talvez até seja melhor do que... Do que síntese na Tzarina. Interpolatius aqui. Vai Reslash. Agora eu posso clicar... Sabe o que eu acho? Livro do Magneton. Eu não entendi por que ele foi pra... Por que ele não tá indo pra Lattice até agora? Eu não entendo. Eu mato ele. Eu não entendo também por que ele sabe que eu sou Scarf. Mas enfim. Lattice. Ulti a Scarf contra Aerodact. Sabe o que dá 45 mínimo? Não. Não mato. Só que o Tzarina que não faz mais nada. Absolutamente nada nessa partida. O Stone Age é ruim pra ele. Vou clicar em Sínteses. Fazer ele acertar mais um Stone Age. Ótimo. É mais um. Tenta vez que o Tzarina até consiga ganhar num control desse Aerodact. Beleza. Livro do Aerodact. Ótimo. Finalmente ele entra com a Lattice. Eu sou obrigado a trocar aqui. Tudo bem. Tudo bem dele ser Calm Mind. Mas e meu Absolvent se for Calm Mind? É, eu vou só pra dar dano. Nossa Senhora. 51% é muito dano. Eu vou ter que acertar mesmo todos os Power Rips? Eu tô com medo de entrar com o Absol aqui. Talvez seja um Choke. Talvez tem que ser que ficar o Volcanion. Mas é que se entrar com o Volcanion no Recover, pode ser complicado também. É que ele vai ficar dando Recover até eu ir ao Power Rips, né? Não, ele foi direto pro Z-Move, o que é ótimo pra mim. Porque agora eu entro com o Absol e clico no Knock Off. Ainda bem que eu não entrei direto com o Absol. E aí Toguix não aguenta dois Knock Offs. Toguix, e agora eu posso clicar... Sucker Punch. Que não vai matar. Mas não tem problema, porque agora eu entro com a Lattice e mato com... Sai aqui. Não sei porque demorou tanto pra entrar com a Lattice. Será que ele não tinha Defog nenhum? Pode ser. Porque isso me ajudou demais. Enfim, GG pro meu adversário. Vamos lá então pro grata partida aqui. Essa partida aqui demorou bastante. E espero não enfrentar aquele Stalk de novo. Eu vou pelo menos enfrentar o Stalk que eu acerte o Steam Eruption quando ele sacrifique o... Ripaldon dele. Nossa, eu não só não consegui o Burn como eu errei, eu ainda não me conformo. Mas enfim, Pokémon é isso. Se eu não quisesse errar o House of Scald, né? Pelo menos... Não erra. Mas enfim. Se ele tá 95% é pra ele errar mesmo. Hum. Eu gosto do Volcanha nessa partida de novo. Hum. Nossa, esse iso é tão chato pra esse time. Vou começar com o Hyperion, que lida bem com uma boa parte do time dele. Eu começo com o Arcanine. Eu tenho uma chance de clicar Tóxica. Caso ele queira entrar com o Bloss Toys pra dar Spin. O Arcanine máximo pode fazer me queimar. O Willi. Aqui. A única entrada dele é Blastoise E Blastoise acaba ficando enfraquecido Com certa facilidade Por que você tem Blundum? Por que tem na tier que você acerta Com Blundum? Swampert? É, tem que ser Swampert Aqui Burn? Sem burn Eu vou entrar com o Clef Que vai acertar Spikes Hum, como ele é Blundum Acho que Não sei se ele tem muito como tocar o Volcano Também tá ótimo E agora com Spikes Será que se eu conseguir um Burn em cima da Flordes Eu vou conseguir de que eu Não, será o caso O único que eu só tenho 8 Shimmer Options Acho que eu precisava de mais Tá fria a água Bem fria Enfim, vai conseguir Spin agora Bom, agora mais uma entrada do Volcano Mais um Streamer Option Se ele entrar com Blastoise ele vai ficar na range de mais um Spikes Ele não vai conseguir Mais tirar Spikes de campo O ruim é que eu não vou ter Streamer Option suficiente nessa partida Streaming Speed, ok Livro da Arcanine Raikou pra dar Vult Switch, imagino Se eu entrar com Tsarina Acho que Tsarina é a melhor jogada porque traz o Scissor e eu tenho o Volcano como entrada Flordes morre, você tem que entrar com o Scissor, exato Pra dar U-Turn É, U-Turn é a única coisa Tem que entrar com o Volcano Deixar esse Band E consegue o Critical Maravilha Ah, acho que eu tenho que deixar Flordes recuperar a vida Não sei se ele me mata com o Bullet Punch Não, me matou, ótimo Peraí Eu tenho Queenie Majesty Então eu consigo um Kill agora É, ele trocou pro Raikou então eu não vou conseguir o Kill mas eu posso clicar na range de kick E entra com o Ripaldon, ok Que é o Raik Helmet Bom, ótimo, acerto o mínimo do Ripaldon Ajuda o meu OVAPSOL Agora ele vai dar Vult Switch, imagino Acho que minha jogada vai sacrificar o Clef, que agora? E ele entra com Blastoise, ok, minha jogada entra com... Serve, não acho Tem bastante velocidade, não Não sei se é suficiente, não sei se é velocidade suficiente Mas eu não quero entrar com a Lattice porque vai dar Recover pra Flordes Posso dar Síntese, né? Não, mas eu dou o Spin pra ele Beleza, vou entrar o Scissor É, o Power Rip Chato O OVAPSOL é interessante, acho mais interessante manter a Lattice Não, eu vou só pra dano nesse Scissor Que aí já ajuda a minha Lattice Vai entrar o Raikou A chance de entrar com a Lattice e... Clicar 3 que eu acho Hum... Ou... Psychic só Não, acho Psychic melhor jogada Shadow Ball não vai me matar Flordes vai ter batido que eu Não foi uma boa jogada Ness tinha que ter entrado com a Flordes Ter sacrificado alguma coisa e depois ter entrado com a Flordes Você precisava dela ainda Entre o Scissor, eu preciso da Lattice ainda Eu vou sacrificar o... Volcanion É, Volcanion não faz mais nada nessa partida Clicar Streamer Option, que é o que tem mais chances de acertar Quer dizer, é o que tem mais chances de acertar Ok, vai entrar o Raikou Aqui vai dar Voltswitch Sacrifico o Volcanion aqui Como eu sei que é bem de Scissor Specs Raikou Eu posso simplesmente clicar o Sucker Punch duas vezes E ganhar a partida Uma vez na verdade, porque o Raikou morre pra Spikes 1 Mega Value, clicar em Sucker Punch E GG pro meu adversário Raikou morre pra Spikes Maravilha Vamos lá então procurar mais uma partida Mas o Scissor é muito problemático pra esse time O que eu poderia fazer pra me ajudar? Isso que eu ainda nem enfrentei Scissor mais Manectric Enfrentei só Scissor e Raikou Que é um low cost, digamos assim, um custo baixo Só um minuto Enfim, preciso lembrar de cortar essa aqui Deixa eu anotar aqui pra cortar Cortar 23 minutos, beleza Temos aqui um time interessante Com Terrakion, Metagross, Rotom, Muk, Slowbro e Crocodile Eu consigo uma kill com o Volcanion cada vez que ele entrar Ele entrar no Metagross provavelmente Mas só também E tem Slowbro também que não deixa exatamente conseguir uma kill todas as vezes Começar com o Ray Peter e acertar minhas Rocks talvez seja útil E se ele começar com o Slowbro Posso começar com o Absol também O Absol também é maravilhoso nessa partida Eu acho que o Ray Peter é melhor tentar acertar minhas Rocks logo de cara Ele pode tentar me queimar, mas eu realmente quero Rocks em campo Só de Rock com habilidade muito boa Agora eu posso clicar em Toxic E eu acho que eu sacrifico o Ray Peter Clicando Rocks todas as vezes Porque as Rocks vão ficar em campo Ah, vão Pode ficar tranquilo que essas Rocks não vão sair de campo agora Quer dizer, pode ser que saia mais pra frente, mas agora não Agora não Se você quiser ficar dando o Defog até eu voltar pro range de aguentar mais um Hidden Power eu agradeço Isso dá mais dois Defogs, por favor Ah, que pena Enfim Agora o Rotombe já tá na range do Absol É, já tá na range do Absol, vou clicar Knock Off Seria bom eu só tentar evitar outro Defog dele Ele vai voltar pra campo com Com 7% só O problema é que ele é mais rápido que uma boa parte do meu time dependendo do investimento e velocidade que ele tem O que se for máximo de velocidade é mais rápido que tudo, menos Absol e Lachias Ele não tem entradas Só se for Scarf Não, ele não tem entradas Porque se for Scarf Terracan eu vou dar Knock Off, tirar o Scarf e mato ele com Super Power na próxima Muck Pode ser uma entrada, mas ele não vai querer levar Knock Off porque ele já não vai checar tão bem o Volcanium Vamos ligar o Tiger porque ele tá demorando demais Alguma coisa muito boa que vai acontecer nessa Vão Rodado Vamos descobrir o que? Eu espero que a coisa boa que vai acontecer nessa Vão Rodado não seja ele ficar Instalhando o timer até chegar ao final Ok, me livre do Rotom o critico eu não importou Eu acho, tenho quase certeza que não importou Eu tenho 150 de ataque Por outro lado o Crocodile entra e mata alguma coisa também Metagross Pior que eu não mato Metagross, né? E o Abus tá muito bom nessa partida Eu vou começar a dar um Hazard Stack nele Sem boost de ataque, maravilha Vamos começar a colocar Spikes em campo Oral Punch, quão problemática é isso? Tô com medo dele ser mais rápido que meu Volcanium porque eu sou Modest Thunder Wave é melhor Garante que meu Volcanium é mais rápido Tinha Trip Psych, ok Agora eu posso entrar com o Volcanium e não vejo muitas entradas pra Fire Blast E agora o Terracium entra e mata alguma coisa Com o Stoney Edge eu imagino Mas nesse ponto eu acho que o Volcanium não faz mais nada Seria bom pro Muck mas É, então, bom, tudo bem Ele errou, eu errei, damos Kicks Ok, vai me livrar do Volcanium Agora eu espero que eu sobreviva porque eu tenho minhas dúvidas E vou clicar em High Jump Kick Ou Power Whip É que ele vai entrar com o Muck, eu imagino É, e qualquer dano no Muck é maravilhoso Ok, agora eu posso dar outra Jump Kick Que ele mede Eu não posso nem dar certeza porque ele vai dar depois um jab agora E agora a Serena tá na range dos golpes do Terracium Olha que maravilha E do Crocodile também Que a Serena era meio entrada pro Crocodile Nossa, a Serena era muito boa nessa partida Mas não sei se eu consigo agora Recover em alguma coisa Talvez um Slowbro ou só Mas agora ele vai entrar com o Terracium e matar alguma coisa Ele não tem muita opção Eu posso entrar com a Latias e dar Illumish, talvez Não, acho que não é a melhor jogada Mas acho que eu vou Não, acho que eu entro com a Latias agora sim Porque eu acho que eu preciso salvar de Serena Either você perder Hallstone Edge Ou ir pro Close Combat Mas eu tô na range do Knock Off do Crocodile já Bom, foi pro Close Combat pelo menos Consegue um Criticam Skill Eu dou Illumish na Serena? Acho que ainda não Só clico no Draco mesmo É, não tem o que fazer Porque assim, eu dava no Draco, eu matava o Terracium Ele entrava com o Draco Eu dava Draco, provavelmente Ou tentava entrar com o Absol Peraí, realmente? Você fez isso? Que isso vai ser um título que eu, não vai? Vai E agora eu entro com a Serena Peraí, talvez ele tenha trocado a partida Vamos ver Não, boa jogada Entrando com o Terracium Se isso tivesse acontecer ainda com o Máximo de Vida Eu tinha uma boa chance ainda Mas agora ele clica Close Combat E é Mega Slowbro Então eu não vou conseguir matar ele em um golpe E assim, eu só preciso de um Comand pra matar o meu Absol É, ele era uma Defensa ainda Não posso nem critar ele Bom, vamos ver quanto que eu tô com o MáCoff Mas não vai ser muito Olha só, não consegui um Burn É, não deu nada com o MáCoff E GG pro meu adversário Acontece Triste Enfim Bom, essa foi a live de hoje Desculpa pelas Pelo meu sono nessa live Mas enfim Se vocês gostaram dessa live Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal Peraí Escreve nos comentários se você achou E eu vejo vocês na próxima live Falou